A Páscoa é tudo de bom pra quem tem Jesus no coração É bom viver a Páscoa todo dia, sendo gentil, fazendo o que Jesus fazia A Páscoa é tudo de bom pra quem tem Jesus no coração É bom viver a Páscoa todo dia, sendo gentil, fazendo o que Jesus fazia A Páscoa é tudo de bom pra quem tem Jesus no coração É bom viver a Páscoa todo dia, sendo gentil, fazendo o que Jesus fazia A Páscoa é tudo de bom pra quem tem Jesus no coração É bom viver a Páscoa todo dia, sendo gentil, fazendo o que Jesus fazia A Páscoa é tudo de bom pra quem tem Jesus no coração A Páscoa é tudo de bom pra quem tem Jesus no coração A Páscoa é tudo de bom pra quem tem Jesus no coração